Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, nesse vídeo vou mostrar para vocês o resultado do nosso comando de 160 preparado silencioso rapaziada, a gente mandou aí recentemente um comando para o nosso amigo Diogo 011, a menina aí tem um A160 original, a gente mandou um comando nosso para ele fazer os testes, e eu vou deixar para vocês o vídeo dele testando com comando original e sem comando, e o que ele achou do nosso comando aí, comandinho feito, sem barulho e com potência, e aí Neguinho, o que você está achando de comando sem barulho E aí galera, tira o óculos aqui que eu não estou enxergando nada, não estou enxergando nada? Não, é óculos de grau, aí, não, vai lá, fala, 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 e o comandinho é só chegar, ou folguinha de 10 a 15 aí, admissão e escape, mano colapso O que nós realmente recomendo é 15 escape, tudo de emissão, é o que está dando bom aí, né? Ele não faz tanto barulho e tem a potência top aí. É diferenciado em relação ao original, é um comando sem perigo nenhum para montar, não tem problema de quebrar, de forçar o trem de válvula, é só montar, 15 e 15 de fogo que nos testes que nós fizemos, que ele vai dar uma marcha lenta bem estabilizada e tal, se deixar um pouquinho mais preso, vai ficar meio chatinha de marcha lenta, então 15 e 15 fica com um som agradável, não vira aquela batedeira e o resultado é top, só sucesso. É imediável, né? É imediável. É tirar um para o outro e você pegar aquela acessão que gosta de empinar, o famoso grauzeiro. É isso mesmo? Rapaziada, então a gente já vai deixar o vídeo aí do Diogo fazendo os testes aí, lembrando então o canalzinho no YouTube, o canalzinho dele já está chegando 100 mil inscritos, meu Deus. Então já vai lá, rapaziada, escreve no canal dele, ajuda o menino a chegar aí a 100 mil inscritos, e comenta aqui, seguidores deles aí, do Diogo aí, o que vocês querem que a gente manda para ele fazer um teste para nós? Kit, pistão, embreagem, qualquer produto que vocês pedirem para autogira, a gente manda para ele testar lá, né? Não, não, não. É bom fazer essa escobaia para nós, né? É. Porque nós já vimos que a escobaia manda para nós, e o cara mostra para nós. Se funciona, se não funciona, vai ter que falar, mano, ó. Preciso que o comando não funcionou, não ficou bom, mas vai melhorar, né? Kit de embreagem, as nossas molas, né? Aí dá para ele testar para quem é do grau, o menino é do grau ou não? Não conheci nem, exatamente. Ah, ele está aprendendo a andar de moto agora, né? Mas nem precisa começar o grau também. Se tiver motorzão, não vai prender na marra, né? Por enquanto, o motorzinho tem 15, é só o comando, só o gerador. E aí, o que é esse? É uma 160 aqui? É, é o famoso traveco, né? Ó, um spoiler já aí, um spoiler, o que é isso? Pode explicar o que é esse trem aqui, né? Esse aqui é um famoso cabeçado, parte debaixo de vareta, né? E parte de cima de 160. A maioria da galera conhece como a parte de cima de estrada, né? Mas aí a gente mudou, colocou a parte de cima de 160 agora. E está fazendo um trampinho aqui para a partida, neguinho? Isso, a moto vai ser pedal e partida. E partida. Ah, então... O Ronald te dá 160. E a moto é injetada, olha o TB lá, que eu já estou vendo de longe, hein, rapaziada? Olha o TB lá, injetado, ó. Você está doido? Mas aqui é spoiler, vai sair vídeo essa semana, então vocês não percam a primeira partida do vareta para vestir injetado. Nossa, é isso? Vareta para vestir injetado, então fique com o vídeo aí. E aí, família, beleza? Eu sou o Diogo 011, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a Titã 160 2022. Ela está original, tá? Ela está somente sem o filtro, com o escapamento original, pinhão, relação original. E eu estou com aqui o comando da autogiro, tá? O comando que eu estou aqui na minha mão é o comando silencioso. Eu vou instalar o comando na Titã 160, beleza? Mas primeiro eu quero fazer o teste de velocidade. Eu instalei um programinha aqui no meu celular, vou mostrar para vocês. na onde marca a velocidade real, tá? Velocidade de GPS. E aqui vai mostrar a velocidade da moto, beleza? Então eu vou pegar a estrada agora e vou mostrar para vocês a velocidade do painel e a velocidade que a moto pegou no GPS. Essa é a velocidade com a moto original. Depois eu vou instalar o comando da 160 e vou fazer de novo o mesmo percurso para ver qual foi a diferença de velocidade. Se o comando pegou, deixou a moto mais potente ou não. Se vai ter uma diferença boa ou não, beleza? Acompanhe esse vídeo até o final, beleza? Esse comando é o silencioso. Então a gente também vai ver se vai fazer barulho ou não. Ou se vai ser realmente silencioso o comandinho da autogiro, beleza? Acompanhe o vídeo até o final. Já deixa o like para fortalecer, demorou? Acompanhe aí. Voltamos aí, família. E é o seguinte, já estou aqui na estrada. Vou mostrar para vocês, vou chegar a 100km por hora aqui e vou mostrar para vocês a diferença da velocidade aqui no GPS, tá? Lembrando que eu vou fazer todo o teste de peito aberto, não ficar abaixado na moto. Ó. 100km por hora. 102, deixa eu diminuir um pouco. 100. Está marcando 90, 89. Então a diferença que está dando é mais ou menos 10km por hora, tá? De GPS por painel. E eu vou fazer esse teste aqui de peito aberto porque eu quero saber a diferença de velocidade. Vocês acompanham aí no decorrer do vídeo? Eu vou pegar, fazer o teste na subida e na descida. E aqui no aplicativo também marca a velocidade máxima que eu cheguei, beleza? Vamos ver se com o comandinho da autogiro a moto vai ficar mais potente ou não. E depois eu vou trazer para vocês aqui no canal fazendo vários testes com escapamento esportivo, com o pião 14, com o pião 16, fazer vários testes. Então se inscreve aqui no canal e não perde. Beleza? Ó. Já estou acelerando tudo. Estou em quinta marcha. Peito aberto. Vamos lá. A moto aí de painel 117. Logo, logo vai ter uma descida boa. Logo ali na frente. Ó, o painel 107. Foi a velocidade máxima por enquanto. Mas ainda não peguei uma descida muito grande. Depois desse morro aqui, ó. Tem uma descida bem grande que vai dar para a gente testar bem a potência da moto. Beleza? Opa aí, rapaziada. Vamos ver, deixar essa moto aqui um foguete. Trazer os projetinhos para vocês. Primeira vez que estou mexendo no motor dessa moto. Nunca tinha... Nunca tive uma moto com... Preparada, né? Primeira vez que eu vou abrir o motor para colocar um comando. Vamos ver se a diferença é boa mesmo ou não. E aqui na descrição está o contato para você adquirir os produtos da Autogiro. Beleza? Ó, decidão agora, hein? Agora vai. Vamos ver. Estou de quinta marcha. Peito aberto. Cento e vinte e cinco, vinte e seis de painel. Cento e vinte e sete. Vinte e oito. Paula CB300. Cento e vinte e nove. Cento e vinte e nove de painel, peito aberto. E aqui no GPS, cento e dezesseis. Ó, agora na subida. Vamos ver. Cento e seis, cento e cinco, cento e quatro. Tá perdendo. Ó, cento e dois. Vamos fazer o retorno aqui. Essa foi a velocidade máxima que a moto chegou. De peito aberto. Na descida, ó. Cento e dezesseis quilômetros por hora. Tá marcado aqui no GPS. E de painel tava dando cento e vinte e nove. Tava dando treze de diferença, tá? Agora a gente vai voltar. Vamos lá na casa do Léo. E a gente vai instalar o comandinho. E depois vamos voltar pra fazer o mesmo percurso. Fazer o mesmo percurso. E saber quanto que a moto vai dar dessa vez. Fechou? Acompanha aí o vídeo até o final. Vamos testar esse comando. Se ele vai deixar a nossa tita brava mesmo ou não. Beleza? Voltamos, família. O comando da moto já tá instalado. E olha. Realmente o comando é silencioso. Se liga só. Se não houve nada, rapaziada. Comando. Na parte de ser silencioso. Tá aprovadíssimo, viu? Comando. Pode colocar que não faz barulho. É comando realmente. Cumpre o que promete. Que é ser silencioso. Beleza? E agora a gente vai pra prática, né? Vamos pegar a pista aqui. Vou fazer o top speed da mesma forma. Que eu fiz aí no início do vídeo. É... Agora a moto... Ela continua sem o filtro. A moto tá com o escapamento original. E com comando da autogiro. Comando silencioso da T-360. Beleza? Vou fazer o mesmo percurso. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar pra vocês. Quando... Na primeira passagem. Quando eu acelerei a moto original. Ela tinha dado 129 de painel. E 116 de GPS. Só que lembrando. Que tinha um pouco de vento... É... Lateral, tá? Não tinha vento a favor nem contra. Tinha um vento meio... Um pouco forte. Vento lateral. Agora... Deixa eu ver pra onde tá o vento aqui. Olhar pras árvores. Por enquanto eu não consegui identificar. Tá um vento bem mais fraco do que antes. Não. O vento tá forte, ó. As árvores mexendo pra caramba. É... Questão de vento continua igual, rapaziada. A moto tá com dois isquinhos de tanque. Eu vou acelerar... Acelerar lá na frente. No mesmo local que eu tinha acelerado pra vocês. Beleza? Bom... Agora a gente tá no mesmo trecho. Vamos acelerar a moto. Com a moto em alto giro... Eu consigo ouvir um pouco do barulho do... Do comando. Mas vamos lá. Acelerando tudo. Vamos ver quanto que a gente vai chegar. Lembrando que estamos de peito aberto, tá? Não tô abaixado. Rapaziada, eu tô sentindo a moto mais forte. Vamos ver. Logo, logo a gente vai chegar naquela descida. É no próximo morro. De painel aí, 121. Vamos ver se os carros ali na frente não vai atrapalhar, né? Ó, tô de quinta marcha acelerando tudo aqui, ó. Beleza? Ó. Agora vai vir a descida, hein? Depois desse morro. De GPS 110. Vamos ver. Vamos lá, meu comandinho. Se ele vai viver muito ou não vai. Depois eu vou fazer os testes aí. Trocando escape também. E mudando a relação. E também vídeo top speed, né? 712, 715, 116, 117 de GPS. 18... 19... 20... Vamos ver. Vamos ver. 132 de painel. É, família. Vamos ver aqui no morro se a moto vai manter. É, ela se manteve mais a velocidade. É. Seguinte, família. Ó. Velocidade máxima aqui. No GPS. 120. Então a moto aumentou. 4. 4 km por hora. Velocidade real. É... Com o escapamento original, né? Depois a gente vai fazer com o escapamento esportivo. E ver se a gente consegue aumentar ainda mais essa diferença. E outra coisa. É... Lembrando que tem como a gente... Aí eu poderia baixar. Pra moto pegar mais velocidade. Mas nesse vídeo eu queria saber a diferença. Do comando. Instalando o comando. Quanto que dá diferença de velocidade. Deu 4 km por hora a mais. Nesse teste que eu fiz, beleza? É... E a moto ela também se mantém mais forte. Na subida, por exemplo. Cai menos a velocidade. Rapaziada, pelo preço do comando. O comando ele é barato. Tá? É cerca de 220 reais. Vamos passar de novo aqui. Vamos ver. Baixar um pouquinho aqui. É... Tive que tirar a mão. Tá com muito vento lateral. Tá balançando um guidão na moto. Mas se tivesse meio sem vento. Numa condição melhor. Com certeza a moto vai andar mais. Depois eu vou fazer esse teste. Trazer aqui no canal. Mas o comando. Por isso ser um comando barato. Dá 4 km por hora a mais. Eu achei bom, rapaziada. É... O que eu esperava mesmo. Não era... Eu sabia que não ia dar uma diferença. Tão grande. De 10, 20 km por hora. Porque é apenas um comandinho. É bem fácil de colocar. É... É barato. Não é um valor caro. Você gasta 200. E mais um valor instalando. Caso você não saiba instalar. Vai gastar aí... Vamos chutar uns 250 reais. Para a moto andar 4 km por hora a mais. Então eu acho que compensa. E depois se você... For preparar. Colocar esse momento esportivo. A moto vai ficar mais forte ainda. Eu achei que a moto ficou mais... Esperta, rapaziada. E é esse videozão de hoje. Realmente o comando da Autogiro deu mais potência. E vamos ver se a gente vai trazer mais testes aí. Para a gente... Deixar essa moto que é um foguete. Essa é a intenção. Vamos ver se... Vai para frente. A gente coloca um kitzinho 190. Se vocês comentarem aqui nos vídeos. Eu trago um kit 190 aí para vocês. Para ver quanto que a Titan... Vai acelerar. Fechou? Então esse é o videozão de hoje, rapaziada. O comando realmente... Deu mais potência para a moto. E ele é silencioso. Não é aquele comando que faz muito barulho. Que incomoda. Olha, olha. A moto está andando normal. Está tranquilo. Ele só vai ouvir o barulho do comando quando a moto está em alta rotação. Aí você vai ouvir um pouquinho do barulho. Fechou? Tamo junto aí. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.